Muito bem, estamos de volta aqui pela TV8, amantes do esporte em todo o planeta, trazendo para você a terceira e última parte com as imagens históricas do grande prêmio da Oster de 1979, esgotado no circuito de Osterheim na cidade de Spielberg, aí está a classificação após 39 voltas, estamos na volta número 40, Jones, Arnoux, Villeneuve, Schecter, Lafitte e Regazzoni, com Jones liderando a prova, estando à frente de Lafitte, não, de Arnoux por 25 segundos e 42 centesas, portanto já livrando, e continua livrando vantagem, para cima do piloto francês René Arnoux, novamente vocês estão aqui na companhia de Eddie Martínez na nação, mais uma medição aí da distância entre Jones e Arnoux, atualizada pela TV austríaca, 24 segundos e 94 centesas, então caiu um pouquinho com relação à medição anterior, que era de 25 e 42, mas a vantagem ainda é muito larga, a vantagem é grande, de Jones para Arnoux, aí cruza a linha de chegada, Gilles Villeneuve, carro número 12 da equipe Ferrari, canadense Gilles Villeneuve, aí a curva de novo, na sequência Schecter, Lafitte e Regazzoni, dos quarto, quinto e sexto colocados do grande prêmio da Áustria neste momento, George Schecter, carro de número 11 da Ferrari, que você vê aí, na quarta colocação, um quinto, logo atrás dele, a distância não é muito grande, muito pelo contrário, Jacques Lafitte, da Ligier, que disputa o título exatamente com Schecter, já que a diferença neste momento é de 7 pontos entre os dois, 35 pontos para Schecter, 28 para Léfitte, da equipe Ligier, em sexto está Klee Regazzoni, da Williams, carro 28, aí está um detalhe, o Gilles Villeneuve, que neste momento está no pódio com o terceiro lugar, mais uma volta já foi completada pelo Alan Jones, René Arnoux, faz a minha volta, 1 minuto 36 segundos e 17 centésimos, isso na volta número 39, está meio atrasado, hein senhores? Quadragésima primeira volta, em andamento, foi iniciado, o Antologias Villeneuve foi iniciado, já deve estar na metade do circuito o Alan Jones, passou na grama aí, passou na terra um pouquinho aí, o Villeneuve, não foi que nem naquela vez em que ele perdeu a liderança para Jones, logo na quarta volta, ele foi bem na terra com o pneu traseiro esquerdo, dessa vez só pegou de raspa. E aí está o canadense Villeneuve, que está em terceiro lugar, estava em terceiro lugar, pelo menos naquele momento, na classificação de pilotos, no Mundial de Pilotos. O grande prêmio da Áustria, que foi a décima primeira das 15 etapas da temporada 1979. Realmente, Alan Jones, completa a volta. Acaba de entrar, portanto, a quadragésima segunda volta. Faltando, portanto, 12 para o final. Solteu um pouco de fumaça ali, o carro do Alan Jones, não sei se significa alguma normalidade, enfim. Mas, ainda rende bem o carro Williams do Jones. Caso ele venha a conquistar a vitória, ele não irá tomar a champanhe. Afinal de contas, a equipe Williams tem como patrocinador master a empresa aérea Saudia, que é da Arábia Saudita, e o Sheik e o Zara, eles não querem nem saber dos pilotos bebendo álcool, bebida alcoólica nem a pau. É, enfim. Maiores comentários. Jones, Arnoux, Villeneuve, Shakhtar, Lafitte e Regazzoni. Vantagem de 22.44 segundos. De Jones para Arnoux. Caiu um pouquinho. E de 34.45 segundos. De Jones para Villeneuve em terceiro. Já para os quarto, quinto e sexto colocados, a cronometragem não indicou a diferença entre eles, né? Inclusive em relação ao líder da prova. Mas enfim, acabou levantando um pouquinho o pé aí o Alan Jones, porque a vantagem chegou a ser de 25 segundos, quase 25 segundos e meio a duas voltas atrás, e agora é de 22.44. TV austríaca caçando o Alan Jones. Ei, olé, olé, olé. Que beleza. É que pelo jeito que eu estava decorando, por o Arnoux aparecer, o diretor de prova, ou aliás, o diretor da TV, é que deve ter indicado para o câmera, e olha, vai atrás do Jones porque o Arnoux está longe ainda. É, olé, né? Após 43 voltas, Jones, Villeneuve, Schachter, Lafitte e Regazzoni. 23,63 segundos é a vantagem de Jones para Arnoux, portanto aumentou com relação à cronometragem anterior. Já está o Jones. Tanto a cronometragem mostrada aí pela TV austríaca, após 43 voltas, o Jones está completando a volta de número 44, entrando na volta 45. 9 voltas para o fim. Subindo aí novamente, e passando pela curva Ella-Licht. Curva número 2. Aí está o público presente em parte das arquibancadas Dösterreichheim. Longa curva de número 3. René-Arnoux fazendo 286,312 quilômetros. Só que aí não é a média. Eu havia feito uma confusão anteriormente, na verdade não é a média, é a velocidade máxima desenvolvida aqui pelo René-Arnoux num determinado ponto do circuito, ele realizou aí esta velocidade a velocidade que vocês virem em tela, 286,312 quilômetros horários. A velocidade média é a mostrada com relação ao piloto que realiza a melhor volta e o tempo que é mostrado, enfim. Mais uma vez, subida enorme, Haifaisen. É o que está escrito ali, deve ser a identificação do local, né? A colina Haifaisen. E a curva Jochen Hint para completar mais uma volta. A 45ª entrando na 46ª. Oito voltas para o final. Na imagem, ainda é o Alan Jones, líder da prova. E agora, o líder do campeonato, Jody Shakhtar. da África do Sul, o carro de número 11 que está em 4º lugar. Em seguida, o Shakhtar, temos o Jacques Lafitte, que você vê aí. E tenta se aproximar do Shakhtar. Lafitte da equipe Ligier, a distância não é muito grande não, muito pelo contrário. Agora parece ter ficado para trás o Clay Regazzoni, pelo jeito. ele não aparece nessas imagens. Completa mais uma volta. Jody Shakhtar. Acaba de entrar na 46ª volta, juntamente com o Jacques Lafitte. Enquanto que o Alan Jones vai completar a volta número 46 e vai entrar na 47ª. aí estão os dois ponteiros na classificação do Mundial de Pilotos. George Shakhtar com 35 pontos. Em primeiro e segundo, o Jacques Lafitte com 28. E lá atrás, aí vem sim, e ficou bem para trás, o Clay Regazzoni, segundo piloto da equipe Williams, parceiro de Alan Jones. E tenta se manter na 4ª colocação, inclusive abrir um pouco mais de vantagem com relação ao Jacques Lafitte. nessa disputa para o Mundial de 1979. Vantagens de Jones para Arnul de 24 segundos e 23 centésimos. Portanto, mais uma volta completada pelo piloto Alcaldi. Já completado também Arnul e Villeneuve, agora Shakhtar e Lafitte. Vai se aproximando perigosamente Jacques Lafitte. É, o cheque cubra. A distância deve ser de... o Q1. Pelo menos uns 7, 8 décimos. A vantagem do Shepter para o Lafitte chegou a ser maior. E continua ameaçando mais e mais. Agora eu só não percebi se quem está na frente do Shepter neste momento e imediatamente à frente se seria o Villeneuve, se o parceiro de equipe da Ferrari. O Jacques Lafitte, francês da equipe Ligier na quinta colocação do Grande Prêmio da Áustria. Eu achei que era o outro que voltou da Ferrari à frente do Shepter e me enganei. Seria no caso do Villeneuve, mas não era não. Ah, a carro da McLaren que já já será retardatário com relação a Shepter e Lafitte. Portanto, vai ser um problema aí para o Shepter ter que fazer a ultrapassagem para não perder tempo com relação ao retardatário e se preocupar com o Lafitte que vem aí à sequência. Olha o Lafitte ameaçando. Perigosa a situação do sul-africano. E agora sim o Shepter vai tentar fazer a ultrapassagem para cima do piloto da McLaren. Só não deu para ver se foi contra o Thandé ou o Watson. E parou no box o austríaco Nick Lauda, portanto, o piloto da casa está fora com o carro da Brabham. Dia número 5 está fora da prova Nick Lauda. Shepter e Lafitte já fizeram outra passagem para cima do piloto da McLaren e no final das contas fiquei sem saber quem era. está o George Shepter após 47 voltas John Zarnur Villeneuve Shepter Lafitte e Regazzoni a vantagem de Shepter para Lafitte de 42 centésimos quando a volta foi completada a 47ª perdão estão ou pelo menos o Jones está na volta de número 49 faltando 5 voltas por fim aqui já estão completando a 48ª volta Shepter e Lafitte vantagem muito pequena portanto menos de meio segundo a vantagem de Shepter para Lafitte aí estão eles e já deve ter diminuído um pouquinho mais pressão grande aí sofrida pelo Shepter por parte do francês Jacques Lafitte portanto 5 voltas para o final aí está o Shepter enquanto tiver ação e enquanto não chegarmos na última volta essa será a imagem a ser mostrada pela TV austríaca afinal de contas são os dois primeiros colocados na classificação do Mundial de Pilotos após 48 voltas Jones, Arnoux, Guileneuve Shepter Lafitte e Regazzone 4,51 segundos a vantagem de Jones para Arnoux após completada a volta e de 44 centésimos entre Shepter e Lafitte fora da prova carro de número 22 de Patry Gaillard da equipe Insign problema na suspensão do carro de Patry Gaillard completa mais uma volta Jody Shepter e Jacques Lafitte completaram 50 voltas e entraram na volta de número 51 a esquerda o Patry Gaillard que saiu da prova com problema na suspensão de seu carro carro da equipe Insign após 49 voltas Jones, Arnoux, Guileneuve, Shakhter Lafitte e Regazzone caiu agora para 33 centésimos a vantagem de Shepter com relação a Lafitte continua a pressão do piloto francês e a tênista não não é um jogo de tênis é uma corrida de carros o narrador acorda é Fórmula 1 pressão do francês Lafitte para cima do Shakhter três voltas por fim já já irá completar a 51ª volta já completou o Alan Jones nessa altura eu pensei que a minha atenção ainda continua correta eu estou com uma volta a mais aqui na minha anotação mas enfim eu vou considerar como completada a 51ª volta Shakhter e Lafitte acabaram de entrar aí na 52ª volta portanto falta esta volta e mais duas continua a pressão mas apesar que agora parece que o Shakhter abriu um pouquinho com relação ao Lafitte mas bem pouco quarto lugar para Shakhter finto para Lafitte em sexto lugar está Clay Regazzoni carro de número 28 da Williams parceiro do Alan Jones que acaba de completar mais uma volta 52 voltas completadas pelo Jones faltando duas agora acaba de entrar aí na 53ª volta repito isso se eu não tiver errado nas contas já que a TV austríaca não está mostrando a quantidade real de voltas já completadas na imagem Shakhter Lafitte e agora Regazzoni quarto, quinto sexto colocados na prova e aí a pressão do Lafitte acaba de aumentar e aí problemas com René Arnoux problemas com René Arnoux no final da prova vai abandonando a prova René Arnoux exatamente no momento em que completaram mais uma volta Shakhter Lafitte e o Regazzoni fora da prova abandonando a competição René Arnoux piloto francês da equipe Renault portanto a Renault não vai marcar pontos nesta prova já que anteriormente lá no começo da prova antes da metade o Jean-Pierre Jabouy havia abandonado com problema na caixa de câmbio prova no motor aí prova está sendo abastecido o carro é isso eu nem sabia que podia fazer isso naquela época continua na prova Arnoux continua na prova Arnoux e agora vai 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 tchau nossa e foi ele então ele volta para a prova que coisa na verdade o Arnoux caiu para a sexta colocação ele que estava em segundo foi para o box com problema de combustível precisou ir para o box para abastecer para completar a prova que coisa está o Arnoux caindo para a sexta colocação ele que estava em segundo portanto herda na segunda colocação o ferrarista Gilles Villeneer e vai portanto para o pódio a Ferrari com Villeneer em segundo e Schecter em terceiro na quarta colocação está o Jacques Lafitte em quinto Clé Regazzoni portanto cai para a sexta colocação René Arnoux 1 minuto 3 segundos 63 centésimos atrás a vantagem de Jones para Villeneuve é de 40 segundos 91 centésimos mais do que ganha essa corrida é para o Arlan Jones não há dúvida nenhuma aí está na metade do circuito o René Arnoux na sexta colocação enquanto isso vai completando mais uma volta o Arlan Jones aí está é a última volta do grande prêmio da Áustria de 1979 começa a 54ª e última volta Anardo aí está o Arlan Jones este é o foco da TV austríaca a equipe Williams já ali no lado do paddock para recepcionar o Arlan Jones para ser o vencedor australiano o australiano que novamente é acreditado na TV austríaca vem liderando a corrida desde a quarta volta foi foi beneficiado foi beneficiado pelo mau rendimento na largada do próprio René Arnoux que foi o pole position passou para a primeira mas em seguida o Villeneuve passou por quatro carros na largada inclusive pelo próprio Alan Jones a liderança da prova do Villeneuve durou três voltas na quarta volta o Jones ultrapassou o canadense e não perdeu mais a primeira posição aí está a vantagem de Jones para a Villeneuve 40 segundos 31 centésimos depois Schecter em terceiro Lafitte em quarto Regazzoni em quinto e Arnoux em sexto aí está Alan Jones aí está para completar a prova vitória do australiano Alan Jones da equipe Williams ou será que ainda não é que a tv austríaca também não mostrou o cara da bandeira agora estou sem saber se realmente o Jones completou sendo vencedor da prova ou não que continua no ritmo continua no ritmo de corrida o Alan Jones ele não acenou nem nada que nem na minha reportagem anterior pelo jeito ainda não acabou a corrida agora é a última volta então está é está o Alan Jones correndo metade do circuito realmente não acabou a corrida não então esta é a 54ª volta foi eu que me antecipei foi uma viagem mais uma mas também a tv austríaca não ajudou para informar qual era a última volta essa é a última volta agora sim vai completar a corrida é o último trecho passou pelo hi-fi aí sim aí curva aí ó quem rinte a direita e agora sim para fechar a corrida finalmente agora sim fim de prova Alan Jones da Austrália vence o grande prêmio da Áustria de 1979 agora sim o diretor de prova deu a bandeirada de chegada para o australiano Alan Jones aí sim fazendo a festa vitória de Alan Jones com o carro da Williams de número 27 vai chegar aí o Gilles Villeneuve é a comemoração da equipe Williams já já vai chegar o canadense Gilles Villeneuve da Ferrari cadê ele tem um carro parado aí opa temos a liga e chega em terceiro lugar agora já não sei mais o que é que aconteceu ali o que pareceu uma explota de posição ali é que a TV austríaca fala sério né comédias deixa eu ver aqui as minhas anotações ah exatamente o Jacques Lafitte na linha de chegada realmente fez a ultrapassagem e terminou em terceiro Villeneuve em segundo Lafitte em terceiro Schecter em quarto portanto perdeu a quarta posição na última curva o piloto sul-africano Lafitte chegou 46 segundos 77 centésimos atrás de Jones e o Schecter 47.21 depois veio Regazzoni em quinto o Arnul em sexto em seguida os pilotos que completaram que completaram aí o Didier Pirone da equipe da classificação final na tela Jones Villeneuve enfim a galera Pirone em sétimo Daily em oitavo Watson em nono também em décimo Laudo em décimo primeiro Gaiard em décimo segundo Laudo e Gaiard que acabaram não completando a prova ficando nove voltas atrás e doze voltas atrás respectivamente aí está o vencedor da prova Alan Jones para a festa o som da Williams e aí alguém buzinando é a mesma buzina lá no início da prova ou antes da antes de apresentação enfim eu acredito que até todo mundo sair dos respectivos carros isso aí vai demorar então vamos aí para fechar essa reportagem com a classificação completa para você em tela Alan Jones em primeiro vencedor do grande prêmio da Áustria de Fórmula 1 em segundo Jacques acho que é Jacques Gilles Villeneuve piloto da Ferrari em terceiro aí sim Jacques Lafitte da Ligier completando o pódio em quarto Jody Schechter da África do Sul com a Ferrari em quinto Clay Regazzoni da Williams isso isso Clay Regazzoni em sexto René Arnoux francês da equipe Renault aí está a pontuação dos pilotos foi rapidinho já era seguindo aqui aqui com Pironi Deley Watson e També que completaram a prova uma volta atrás aí finalmente a pontuação de volta na tela da TV austríaca Depayé Watson Javier Andretti e a galera os caras não tem jeito né completa aí bota na tela né ah tá aí está Pironi Pironi em 13º para 13 em 14º mas lauda Fittipaldi Inks Fittipaldi o único piloto brasileiro a pontuar com um ponto ganho pela equipe Fittipaldi o Nelson Pequet ainda zerado após 11 voltas para as 11 etapas perdão da Fórmula 1 Bom é claro que mesmo com a amostragem aí da TV austríaca com relação à classificação da prova e dos pontos vocês estão vendo aí também a nossa indicação aí em tela com todas as informações finais apesar que voltou a da TV austríaca são são farrões né Vitória portanto de Alan Jones australiano da Williams Gilles Villeneuve da Ferrari em segundo o Jacques Lafitte da Ligia em terceiro tanta diferença agora de 6 pontos de vantagem do George Schefter com relação ao Jacques Lafitte o Jacques Villeneuve também vai a 32 pontos teremos uma bela briga para as últimas 4 etapas da Fórmula 1 em 1979 Alan Jones o vencedor da Áustria foi para 25 pontos ganhos tudo bem essas são as últimas imagens dessa corrida na Áustria na temporada 2000 1979 aí o carro do Ian Lammers pendurado ele que saiu na terceira volta vai sendo retirado também o carro do Patrick Aia e com essas últimas imagens vamos concluindo a reportagem que destacou o grande prêmio da Áustria de 1979 de Pondon vocês tiveram aqui na companhia de Ed Martínez na massa muito obrigado por assistir na TV um abraço a todos e até uma próxima oportunidade tchau 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 tchau